Fala, minha galera concurseira! Sejam bem-vindos ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje e mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Altaquia Federal aprovado no Conselho Federal de Química em primeiro lugar há cerca de dois anos, cinco dígitos de remuneração, além de outras aprovações também, algumas, graças a Deus, na primeira posição. Apesar de que, meu amigo, é o seguinte, se você conseguir a sua aprovação na minha ação, está ótimo, seja em primeiro, seja em docentésimo, não há problema. O importante é você ter a sua vaga que você tanto almeja, tá legal? Se você gostou desse vídeo, peço para que você dê aqui o seu joinha, tá legal? Peço também para que você se inscreva no canal. Pela minha última contagem, estávamos com 9.278 inscritos, tá? Essa é a maior marca aqui do nosso canal. Graças a Deus, todos os dias estamos batendo recordes atrás de recordes aqui e contando sempre aí com a sua parceria para que nós possamos atingir mais e mais pessoas com vídeos totalmente gratuitos, tá legal? Galerinha, além disso, aqui na descrição do vídeo, em cima da descrição, você vai ver um sininho. Eu peço para que você clique no mesmo, por quê? Porque você terá acesso a todas as notificações do canal, seja um vídeo ao vivo, seja como esse, um vídeo gravado, tá? Então é legal você ter essa notificação, porque aí você consegue se planejar e acompanhar os conteúdos aqui do canal. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, vitórias, derrotas, sucessos, fracassos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas entrevistas. Já tive a oportunidade de ser convidado pelo GRAM e pelo Estratégia para fazermos conteúdos sobre a minha história. vitórias, derrotas, sucessos, fracassos. Então, quem sabe, de alguma maneira, eu possa inspirá-lo nessa árdua, porém, valiosa carreira dentro do serviço público, tá? Galerinha, qual é o objetivo desse presente vídeo, tá? Eu tô fazendo essa gravação dia 5 de abril de 2024. Exatos 30 dias para o seu concurso do, né, o caso do concurso CPMU, Concurso Público Nacional Unificado. Qual é o objetivo aqui desse vídeo? É trazer algumas questões para que a gente possa discutir aqui sobre como que você pode se preparar até o dia da prova, tá bom? Galerinha, primeira coisa que eu queria falar para vocês, querido, olha só. Não existe mágica, tá? O concurso do CEMU, ele trouxe um edital gigante, tá? Edital que, para muitos, foi uma surpresa, várias matérias novas, tá? Então, se você verificar qualquer propaganda, qualquer condição especial para que você consiga fechar o edital rápido, querido, isso não é verdade. Isso não existe. É lógico que, às vezes, o objetivo é você fazer um resumo, um memorex, alguma coisa nesse sentido, mas, para um concurso como esse, o qual você tem praticamente todos os blocos ganhando mais de 20 mil reais, pelo menos um dos cargos, querido, viver de resumo não vai rolar. A prova vai ser profunda. A prova vai trazer uma série de candidatos extremamente bem preparados, tá? Então, assim, mágica para concurso, até onde eu sei, não existe, tá? Eu nunca tive acesso a esse tipo de atalho, vamos dizer assim, tá? Então, o que a gente tem que conversar aqui hoje? Eu trouxe oito pontos bacanas para que você possa refletir. Primeira coisa, galerinha, o edital é muito grande. Aí você fala assim, Diego, dá para bater o edital? Cara, difícil, tá? Até porque, mesmo para as pessoas que estudaram antes da publicação do edital do CNU, como veio muita matéria nova, tá? As pessoas, de uma certa maneira, não conseguem ter um domínio da maioria dos conteúdos. Então, isso, de uma certa maneira, dificulta para que você tenha aí um aproveitamento legal, tá? Então, dificilmente você vai conseguir bater o edital. Dá para bater? Cara, até dá, né? Pessoa que tem uma boa quantidade de horas, pessoa que começou realmente a estudar desde da publicação do edital, então até dá para bater. Não vou mentir para vocês. Mas é muito difícil. E aí vem o segundo ponto. Diego, se eu não conseguir bater o edital, o que eu faço? Cara, você precisa priorizar, tá legal? Eu sei que é difícil, sei que é complicado, que você fica com aquela sensação de que não conseguiu estudar tudo, mas você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Se você não conseguir tudo, você prioriza. Mas aquilo que está sendo priorizado precisa ser categoricamente vencido e dominado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Inclusive, muitos alunos que fazem mentoria comigo vão fazer o bloco de número 5, tá? Então, galera, o que tem lá no 5? A gente tem uma quantidade, por exemplo, muito grande para a vaga de ATPS. O ATPS, você vai perceber que os eixos 2 e 4, eles têm uma pontuação muito alta, muito alta mesmo. Assim como o EPPGG no bloco 5, você tem uma pontuação altíssima para o eixo de número 1. Aí vem a grande pergunta. O que eu tenho que fazer? Cara, se você escolheu esses dois como primeira e segunda opções, você tem que garantir que esses três eixos sejam dominados, tá legal? Esse é o mais importante. Ah, Diego, eu não vou conseguir dominar os três. Qual desses cargos mais te interessa? Se for ATPS, você vai para o 2 e para o 4. Se você se sentir que faz mais sentido para o seu EPPGG, você vai para o eixo de número 1. Então, é assim que você tem que fazer, tá bom, galera? Então, a primeira coisa é priorizar, tá? Ah, Diego, e o 3 e o 5? Cara, se der, deu. Se não der, fazer o quê? Tá? Tenho certeza que a maioria das pessoas não vai conseguir, ou a pessoa não vai conseguir estudar, ou se estudar, ela não vai estudar com profundidade, que é muito importante, tá bom? E como eu havia falado para vocês, algumas pessoas fazem mentoria comigo para o CNU. Então, se você tiver interesse nesse serviço, inclusive até... Ah, Diego, eu queria montar uma estratégia aí de reta final para o CNU, ou vou fazer outro concurso, ou já estou pensando em outras oportunidades depois do CNU. Galerinha, entre em contato comigo, tá? Se você tiver interesse, tá? Porque eu ofereço um serviço de mentoria, tá? Hoje, eu cheguei no meu aluno 286. São, se eu não me engano, 683 mentorias. Tem muita experiência aqui para poder compartilhar com vocês. Há preços acessíveis que você pode pagar, tá legal? Então, a gente traz aqui um serviço honesto, simples, humilde, mas que com certeza pode fazer muita diferença, tá? Não vou ficar falando de mentoria aqui, tá? Se você quiser saber mais detalhes, eu vou pedir para que você entre em contato comigo pelos contatos que estão aqui na descrição do vídeo. Tem Instagram pessoal, tem grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Inclusive, se você não tiver interesse em mentoria, se você quiser entrar no grupo, você é meu convidado. Se você tiver interesse, você entra no grupo, me chama no privado, que eu tiro todas as suas dúvidas. Isso também serve, caso você queira, um treino de discursivas, tá? A gente também oferece aqui um serviço de correção de discursivas. Tudo bem até aqui, galera? Beleza? Show de bola? Diego, ainda quero estudar sem U, tô sem material, quero fazer uma reta final aí, sei lá, ver o que eu consigo fazer, tá? Eu normalmente indico, galera, quatro cursinhos bem bacanas, tá? O GRAM, que eu indico mais, porque tem a melhor relação custo-benefício, tá? E você pode dividir a sua assinatura com duas a quatro pessoas. Você faz uma assinatura, faz o CNU. Depois você vai fazer outros concursos. Pela assinatura, você tem acesso a toda a plataforma do site. Da mesma maneira, galera, o Estratégia tem também cursinhos muito bons e preços acessíveis. Direção também vai te ajudar. E o IMP, ele tem tanto a modalidade online quanto a presencial. Então, você também pode ter uma situação bem interessante lá. Todos esses contatos estão na descrição do vídeo. Diego, me interessei por um deles. Eu quero ver todos. Pega o link que tem aqui embaixo, você vai até o site, e aí, caso você se interesse, você faz a compra de material. Eu não vendo nada, eu só indico. Tudo bem, galera? Beleza? Ok, Diego, então você tava falando da questão da priorização, tal, 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 né? Então, isso aí eu entendi. E outro detalhe, também importante, sobre a questão da priorização. Vai ter conteúdo que você não vai conseguir aprender. Só que você fala, pô, Diego, eu queria, pelo menos, ter uma noção, né? Assim, não quero também chegar lá zerado. Então, o que você vai perceber? Na verdade, você está percebendo ao longo desse pós-edital do CNU. Todos esses cursinhos que eu falei pra vocês agora, e foi até de propósito eu falar deles, eles estão com maratonas. Então, uma maratona é legal porque ela, de maneira muito objetiva, ela traz à tona os principais tópicos de um determinado bloco. Então, pode ser interessante pra você. Treinamentos intensivos. O Gran tem vários treinamentos intensivos. Inclusive, eles fazem a transmissão ao vivo, depois saem do YouTube e vai pra plataforma. É interessante. Reta final do Estratégia, galera. Muito bom também. Vários cursos bacanas. Toda hora eu recebo também e-mail do Direção falando sobre oportunidade, estudar disso, estudar aquilo, né? Enfim, então, também vale a pena. E o MP também faz a mesma coisa. Então, assim, mesmo que você não consiga fechar todo o conteúdo, esses eventos que são mais objetivos e o professor vai direto ao ponto, podem fazer toda a diferença pra você. Vai te ajudar totalmente? Não, mas eu garanto que, pelo menos de maneira parcial, você vai conseguir chegar de uma maneira até bacana para fazer o concurso, tá bom? Galera, outro ponto que você precisa colocar, se você não colocou em prática, você tem que colocar agora, tá? Galera, precisa fazer esse simulado. Por exemplo, esse final de semana, o Gran vai fazer o simulado de todos os blocos. Galera, tudo de graça. Se você se cadastrar no Gran, você vai receber um linkzinho, você vai entrar nesse link, você faz o simulado, depois você tem direito ao gabarito e tem direito depois ao gabarito comentado. Querido, tudo de graça, tudo de graça. Então, o Gran vai fazer, até onde eu sei, simulados agora, dia 7, no domingo, e vai fazer também no dia 21 de abril. Tem que fazer os dois simulados, pelo amor de Deus. Estratégia também já fez alguns, tá? O Direção também já viu alguns movimentos nesse sentido. Então, galera, tem que fazer esse simulado, entendeu? Não tem dinheiro, não precisa, é tudo 0800, tá legal? Então, fiquem de olho nesses movimentos aí que valem super, super a pena. Principalmente porque, por exemplo, se eu for assinante do Estratégia, eu posso fazer o simulado de graça do Gran. Sou assinante do Gran, posso fazer o simulado do Estratégia. Então, é só você colocar no Google. Entra no Google e coloca. É simulado de gran, vai aparecer lá. Você bota simulado de estratégia, você vai ver também a agenda. É bem tranquilo, tá, galera? Simples e você vai conseguir ter essa ferramenta em mãos, beleza? Galera, outro ponto que você tem que ter em mente, você precisa praticar pra ontem, se é que você... Na verdade, você já deveria estar praticando. Galera, discursiva, tá? É uma discursiva pesada, é uma discursiva que vai valer muito ponto, é uma discursiva que o português, que não está sendo cobrado no edital, vai vir com força para o senil, então precisa, né, fazer discursiva. No mínimo, no mínimo, na pior das hipóteses, uma vez por semana. Então, por exemplo, todo sábado eu vou fazer uma discursiva, tá? Então, na pior das hipóteses, se eu fizer isso a partir já de amanhã, sábado, você vai ter pelo menos aí quatro a cinco discursivas resolvidas, tá? E aí, o que que acontece? Alguns pontos interessantes. E como é que eu faço discursiva? Primeiro, cara, depende de conhecimento técnico, né, teória. Então, você vai estudar, vai vencer o edital, e aí, por meio desses conteúdos, você vai conseguir fazer uma boa prova discursiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Diego, onde que eu acho temas para discursiva? Galera, toda hora no YouTube, você vê a galera fazendo tema. Se você for assinante do Estratégia, cada bloquinho lá do CNU, você tem, assim, ah, curso de redação sem correção. Cara, faz aquele curso, não precisa necessariamente de correção, tá? Se você quiser até fazer alguma coisa comigo, eu tô à disposição. Então, faça aquele curso, por quê? Porque você vai ter o tema, e depois você vai ter o quê? A proposta de solução, e inclusive, o professor traz o conhecimento teórico relacionado à temática. Então, cara, você já tem uma visibilidade, uma visão da discursiva muito grande, e lá, se eu não me engano, deve ter de 15 a 20 temas. Então, assim, se você puder fazer todos, melhor, se você não puder, você faz pelo menos aí uma metade, e a outra metade você, pelo menos, dá uma olhada no conteúdo teórico, para que você tenha, pelo menos, uma visão daquela temática, que pode ser ela, né, a chave aí para você fazer discursiva lá do CNU. Tem que praticar, tem que praticar. Muito mais do que você contratar professor, do que você me chamar, tem que praticar. E dá para fazer sozinho, sim. O que você vai escrever, está discursiva, e você vai comparar com o conhecimento teórico, e você vai comparar com a proposta de trabalho do professor. Tudo bem até aqui, galera? Vamos para o sexto ponto. Isso aqui é importante, tá? Galera, eu sei que o concurso é difícil, tem muitos candidatos, a gente sabe que não tem vaga para todo mundo, mas, pelo amor de Deus, tenha, nesse momento, confiança no que você está fazendo. Acredita que o que você está fazendo vai fazer sentido para você. Mesmo que não seja no CNU, você vai ter um conhecimento bacana para você aplicar em outros concursos, tá? Lembra que são 6.640 vagas imediatas. E eu tenho certeza, praticamente absoluta, que a gente vai ter, no mínimo, uma chamada de cerca de 10 mil novos servidores públicos, tá? Se não for mais, eu estou chutando até o dobro de 6.600, tá? Então, estou no de 13 mil, mas 10 mil é o mínimo, tá? Por que, galera? Porque se eles não fizerem isso, o CNU vai cair em descrédito. Então, assim, ah, quer dizer que os caras fazem concurso, olha o que a gente pensa. Aí o cara tem que pagar uma taxa de inscrição, chama um pouquinho e depois já faz outro concurso. Não é assim que funciona aquilo. Então, com certeza, vai ter uma chamada interessante, tá? Então, pensa nisso. Credibilidade, né, lá da instituição, da própria ministra lá, né, do próprio MGI. Então, isso vai ser, para que isso faça sentido, será necessário um bom aproveitamento, né, da galera, tá legal? E com certeza, né, até por questões políticas, né, eles vão acabar cedendo em muitos pontos e vão realmente trazer uma nova carga de servidores públicos para a administração pública do Executivo Federal, tá legal? Outra coisa, ponto de número 7, é o penúltimo. Galera, não desvie o foco. Ah, Diego, eu tô pensando em alguma coisa. Saiu concurso do CNJ, querido? Deixe isso pra lá. Se eventualmente você tem interesse em algum concurso, por exemplo, ah, eu tenho interesse em concurso do CNJ, a única coisa que você vai fazer agora, a única, mais nada, você vai pegar, você vai entrar no site lá do, da banca, tá? Sebraxa, se não me engano, né? Você vai entrar no site da banca, você vai fazer a sua inscrição, dura 3 minutos, e você vai pagar o boleto, dura mais de 2 minutos. Então, em 5 minutos, você faz tudo o que você precisa agora para o CNJ, tá? CNU, você tem que focar 99,9%, tá? Não pense em outros concursos. Porque muitas vezes a gente fica pensando, ah, eu tô com medo do CNU, e eu vou pensar em outros concursos. Não faça isso, cara. Foque no CNU, tá? É um concurso grande, é um concurso que vai chamar muita gente, galera. São muitas e muitas discursivas corrigidas, você vai estar no páreo, entendeu? Então, pensa positivo. Eu sei que é difícil, eu já senti isso. A gente tem medo, ah, acho que não vai dar certo. Eu sei como é que funciona isso, mas não deixa de acreditar. Porque vai dar certo em algum momento. Se não for um CNU, vai ser em algum momento, mas vai dar certo, porque você está estudando, e você está fazendo a sua parte, tá legal? Então, galera, só para a gente finalizar, tenho medo de não passar. Então, se você tem esse sentimento, esse sentimento é aquele que reina em um aluno aprovado e nomeado. Por quê? Porque você tem medo, por quê? Porque você está fazendo a sua parte, e você tem medo que alguma coisa inesperada aconteça. O cara que não quer nada, ele só quer festa, e que ele vai lá fazer prova, e vai ficar conversando, e não sei o quê. Esse cara não vai passar. Agora, você que está com medo, esse medo, ele é bom. Ele vai te ajudar a você conseguir manter essa força, esse foco, para você conseguir passar no concurso que você tanto deseja. Tá legal? Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Estou à disposição pelos canais aqui, né, já disponibilizados. Sucesso para vocês, boa prova. A gente ainda vai fazer conteúdo do CNU, a gente vai falar de discursiva, tá? Tem uns casos muito legais aqui para a gente conversar, de discursiva pronta. Eu acho que vocês vão gostar, mas isso é um papo mais para frente, tá bom? No mais, tudo de bom para vocês. Aquele abraço, até a próxima, valeu, fui!